Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as diversas manobras aéreas e navais da OTAN e dos Estados Unidos no Mar Negro, e do porquê isso incomoda tanto a Rússia. Em todos os setores, o que há de mais avançado sempre surge primeiro no setor bélico, basta vermos o caso dos aviões a jato que surgiram há quase 80 anos justamente para atender as exigências da guerra. E no setor têxtil, não é diferente. A Dominus Bellum é especialista em roupas táticas, atendendo inúmeros militares e civis. Roupas feitas para a guerra que também são essenciais no dia a dia, já que são muito mais robustas, duráveis e com inúmeros recursos e bolsos táticos que farão da sua vida mais prática e fácil. Valores especiais para policiais e militares. Link na descrição. Em 1783, as fronteiras da Rússia Kizarista, que se expandiam de forma imparável há mais de 300 anos, tinham finalmente alcançado as margens do Mar Negro, levando a Kizarina Catarina, por intermédio do seu favorito, Grigori Potemkin, a criar a Frota Russa do Mar Negro, com sede em Sebastopol, na Crimeia. Uma frota que se destacou em muitas guerras e batalhas naquele mar, principalmente contra os turcos do Império Otomano, que naquela época ainda era a maior potência da região. Algumas décadas depois, em 1853, após várias batalhas e guerras envolvendo russos e turcos, a Frota Russa do Mar Negro destruiu a Frota Otomana na Batalha de Sinop, abrindo caminho para a hegemonia russa sobre todo aquele mar. Com os russos consolidando isso em 1877, após uma nova guerra entre a Rússia e o Império Otomano. Como o Mar Negro banha muitos países, mas tem apenas uma única entrada e saída que passa justamente por Istambul, a atual capital da Turquia, Em 1936, para acabar com as constantes guerras envolvendo o controle daquela passagem, foi assinada a Convenção de Montreux. Uma convenção que garante o direito de livre passagem de navios civis pelos estreitos turcos que ligam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, impondo grandes restrições à entrada de navios militares de nações não banhadas pelo Mar Negro, como por exemplo, o limite de 15 mil toneladas de deslocamento, o que significa que apesar de não haver uma proibição explícita, os porta-aviões, normalmente com dezenas de milhares de toneladas de deslocamento, não podem entrar no Mar Negro. Além da limitação nas tonelagens, a Convenção impede que navios militares de países não banhados pelo mar, permaneçam por mais de 28 dias na região. Por conta de todas essas regras, a Marinha Russa detém a hegemonia completa no Mar Negro, com essa hegemonia sendo contestada apenas por curtos períodos de tempo, principalmente quando o Altã e os Estados Unidos realizam exercícios navais na região. E desde 2014 que o Mar Negro assumiu uma importância estratégica ainda maior para a Rússia, após a invasão e anexação russa da Crimeia. Com aquela invasão e anexação que, como referia em outros vídeos, é reconhecida por menos de uma dezena de países, surgiu um foco de constante tensão entre a Rússia, a Ucrânia, a OTAN, a União Europeia e os Estados Unidos, com Washington afirmando sempre que pode que a Crimeia é um território ucraniano sob ocupação militar ilegal da Rússia, com o presidente Biden tendo já afirmado diversas vezes que os Estados Unidos farão de tudo para garantir a soberania ucraniana sobre o seu próprio território, o que inclui, além da Crimeia, também a região separatista de Dombás, que desde 2014 vive uma intensa e sangrenta guerra civil. E desde o início de 2021 que a Rússia vem notando um aumento grande no tráfego naval e aéreo da OTAN e dos Estados Unidos no Mar Negro, com o Kremlin referindo recentemente que desde o início do ano o Mar Negro já recebeu a visita de 15 navios de guerra dos Estados Unidos e de 6 navios de guerra de membros da OTAN, com o navio de comando anfíbio, o SS Mount Whitney, com exatamente 15 mil toneladas, que como referi é o limite de toneladas que um navio de guerra de uma nação não banhada pelo Mar Negro pode ter para entrar naquele mar, acompanhado pelo destroyer USS Porter, realizando, nesse momento, manobras navais muito próximas da Crimeia. O Kremlin também relatou sobre voos muito frequentes de aviões dos Estados Unidos e da OTAN, com fontes referindo que todas as semanas, ao menos 4 ou 5 aviões militares sobrevoam a região, obrigando a Rússia a decolar aviões de caça para acompanhar aqueles voos e para garantir que não se aproximam do seu espaço aéreo. Todas essas movimentações levaram o presidente russo Vladimir Putin a dizer ontem, dia 14 de novembro de 2021, que considera como preocupante e altamente provocativa as manobras aéreas e navais realizadas pelos Estados Unidos e a OTAN no Mar Negro nos últimos tempos, com o presidente Putin classificando essas provocações como inaceitáveis, mas dizendo que não irá escalar as tensões, ordenando ao Ministério da Defesa o cancelamento de exercícios militares que seriam realizados justamente na área, onde os navios norte-americanos e da OTAN estão manobrando nesse momento. O presidente Putin finalizou o seu pronunciamento de ontem, dizendo que todas aquelas movimentações aéreas e navais são, na verdade, exercícios militares não planejados, acusando os Estados Unidos e a OTAN de violarem um dos pontos da Convenção de Montreux, que diz que qualquer exercício naval no Mar Negro, que conte com a participação de países não banhados pelo mar, deve ser notificado com pelo menos duas semanas de antecedência, às marinhas de todos os países da região. E já sabe, se quer estar sempre bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. 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 O link da loja está na descrição. O que é isso? O que é isso? O que é isso?